Nesta semana, a Polícia Militar do Paraná lançou a Operação Natal com o objetivo de reforçar a segurança durante as festividades de fim de ano quando costuma ser registrado aumento significativo do número de furtos e roubos Infelizmente é uma realidade que os oportunistas e os ladrões aí se aproveitam dessa grande concentração de pessoas que vêm para o Moarama de todas as cidades vizinhas e principalmente de Moarama por conta da organização do Natal Hoje não tem mais um lugar seguro, qualquer lugar que você está, está perigo A intenção é coibir a prática de crimes nesse período aumentando o efetivo com mais policiais atuando nas ruas e no setor administrativo Nesse horário especial noturno do comércio, nós percebemos o quanto é importante a presença da polícia pela quantidade de pessoas que se reúnem no comércio A exemplo de ontem vai ser uma constante agora até o último dia Uma escala especial, uma operação natal que está sendo desenvolvida em todo o Paraná Aqui em Moarama não vai ser diferente Nós estamos trabalhando com o pessoal do expediente nas escalas especiais de rua fazendo um remanejamento do efetivo, fazendo uma escala especial para que tudo corra bem, nós estamos até sacrificando um pouco os policiais para que a gente consiga manter a boa ordem junto com os outros órgãos aí Polícia Civil e Guarda Municipal Com um movimento intenso de vendas, os comerciantes também estão mais atentos A gente trabalha para poder vir um aí e querer tirar o nosso lucro também Então tem que ficar esperto sim Porque sempre tem aquele um que quer ser um malandrinho, né? Quer pôr uma roupinha na bolsa, alguma coisa assim Então a gente tem que ficar um pouco mais esperto E aqui a gente adota um jeito legal Aqui sempre um está na porta, né? Está olhando também para o lado de fora também da loja também A Polícia Militar alerta sobre certos cuidados para que a ação dos marginais não seja facilitada Uma orientação é nunca contar dinheiro na rua Principalmente próximo à saída de bancos ou casas lotéricas Então é importante que as pessoas não facilitem com o manuseio de dinheiro Principalmente as senhoras que usam o acessório de bolsa Que tenham muito cuidado com a bolsa Manter, inclusive, quando estiver em deslocamento sempre à frente do corpo, com segurança É, a gente está assim, só desconfiando, né? Que é perigoso, né? Nessa época costuma ter mais caso, tem que ficar mais atento, né? É verdade, né? Colocar a bolsa para frente Então, e aí se pudesse pendurar até no pescoço, né? Seria bom, né?